Fala galera, vocês estão no canal da Vivi Peças Nova E eu estou aqui hoje com o meu amigo Vitor do canal do Império Pequeno E esse blog aqui pessoal, que eu conheci hoje, muito lindo, muito doce E o nome dele é Bradoc Se vocês quiserem, vocês depois vão entrar lá no canal do meu amigo Vitor do Império Pequeno E vocês vão assistir todos os vídeos que vão estar lá que é filho As linhadas dele, que é o filho e as filhinhas dele, que é muito lindo mesmo nesse alto Vocês vão amar E se inscreve também no canal dele, valeu E também no Império Nova E é isso aí galerinha, vamos que vamos além E um abraço para todos vocês aí, valeu Vamos voltar com ele, vamos voltar com ele, vai para lá Vai Valdinha, vem para trás Pegou, solta, 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 solta Deixa ele Deixa ele, deixa ele pegar a recompensa Fala alguma coisa aí e vou fechar o vídeo Esse vídeo não pode ser muito grande não Você aqui, o vídeo Olha aí galerinha, uma loira para todos vocês Olha o Bradoc que pegou aí, o brinquedo Acompanhada aí a live do Peças Nova Continue aí pessoal, assistindo aí, valeu E fala, Vivi, Império de Bolqueno, junto nós vamos Vivi, Império de Bolqueno e junto vamos além Olha só Aí Bruna, um abraço para você Bruna Realizou meu sonho, Vitor Conheci esse cachorro de Deus, a pessoa com você, a sua família Realizou? Realizou sonho Uma pessoa muito boa Valeu galera, eu estou filmando de longe, olha o tamanho do bichão De longe porque É Tamanho da Vivi, né Tamanho da Vivi, é, boa observação, o tamanho dela Vamos ver se a gente consegue fazer ele ficar em pé ali Para esticar Vou aparecer aqui, vou aparecer rapidinho Vem do lado Vem do lado Vem Vai Bora, bora, bora Não está cara Aí Olha só, quase meu tamanho gente Ele está longe Encerrado de maneiro, encerrado de maneiro Ó, encerrado assim, vou jogar para lá meu Deus Vem, 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 vamo pra lá juntos Vamos, vamos Venir em Itair ealnız juntos Nós vamos além, pessoal Vem, vem, cadê, cadê Aí vai ficar com ela mesmo E cismou que essa... Que essa... É, é, é. Fui! Quer falar alguma coisa, viu? Aí, pessoal, é ela que é a dona do canal. Hoje eu tô de câmera aqui no canal. É isso aí, galerinha. Se inscreva. Se inscreva no canal, se inscreva no meu canal. Convida todos vocês. Compartilhar o link, dar aquele like, valeu? E muito obrigada a todos vocês criadores. É, fala com o canal dele, vai estar na descrição. E também, vocês criadores também de parte, não se tem chegado muito com a gente. Muito obrigada mesmo. E vamos... Fala com o canal dele, vai estar na descrição. E também o canal do Império Buquene vai estar... Na descrição desse vídeo. Na descrição do meu canal. Valeu, galerinha. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, galera. Eu tô participando do vídeo, né? Mas eu tô na câmera, por isso que eu orientei ela. Porque senão... Ninguém consegue falar nada perto desse cachorro. Cachorro muito top. Eu tô de longe, ó. O tamanho dele. Terminando esse vídeo por aqui. Se inscreva nos nossos canais aí. E vamos que vamos. Família Peças Nova. Agradece. Tamo junto. Esse é lindo. Tá de parabéns, hein, Vito. Muito lindo. Tá do trabalho, né, Lão? Tá do trabalho. Muito lindo, Vito. Tá de parabéns, Vito. Tá do céu brilhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.